E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais informações para vocês agora do Cruzeiro, o Cruzeirão Cabuloso. Pois é galera, o Cruzeiro quer pelo menos 20 dias de intertemporada antes do reinício do calendário, é isso mesmo galera, brincadeira hein? Ainda sem retorno previsto para as atividades no centro de treinamento, os jogadores do Cruzeiro seguem cumprindo uma cartilha de treinos em suas próprias residências. O cenário na visão do novo preparador físico da Raposa, integrante da comissão do também novo técnico Enderson Moreira, não é o ideal. Por isso, quando for retomado o cronograma de trabalhos em loco, Ed Carlos entende que serão necessários dias a mais do que uma pré-temporada comum para os jogadores chegarem a uma condição física ideal para os jogos. Por essas dificuldades de treinos e de acompanhamento das atividades dos atletas, Ed Carlos afirma que haverá necessidade de trabalhos específicos, também com os jogadores mais experientes, com idade mais avançada. Em entrevista, Ed Carlos falou em no mínimo 20 dias de treinos antes do calendário de jogos serem retomados, para que haja um aproveitamento maior do trabalho físico com o grupo. E que, por isso, a comissão técnica e todo o staff médico, fisiológico e de fisioterapia estão atentos ao cenário de uma possível volta aos trabalhos. Já a Federação Mineira de Futebol afirma que partidas possivelmente só no final de junho. É isso aí, galera. Essa é a informação do Cruzeiro. Fiquem ligados que a qualquer momento podemos trazer mais informações para vocês. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!